Pessoal, gostou da minha gameplay de Joel ontem? Então estamos de volta pra fazer uma gameplay hoje de Tommy, que é um dos personagens que eu mais gostei de jogar. O Joel e o Tommy são ótimos, em especial quando você for jogar o Sem Volta, porque olha no inventário ali, né? O Joel começa com um inventário muito completo e aquela arma, aquele revólver do Joel é muito forte, tá? E do Tommy vem por outro lado com uma sniper muito forte. O Joel é mais forte, eu achei ele mais desbalanceado. Ambos, também vocês podem perceber que ambos não esquivam, né? Porque eles são tipo personagens pesados. A ideia aqui realmente foi criar bastante, deixar os personagens bem característicos pro desafio ser sempre diferente, né? Então hoje a gente vai jogar uma gameplayzinha de Tommy, vamos ver se a gente consegue zerar. Eu tô num nível um pouquinho difícil aqui da gameplay, tô chegando numas missões mais complicadas. Acho que ontem eu fiz duas horas e meia de live, eu finalizei tipo uma ou duas vezes só, assim. Então tá difícil, mas faz tempo que eu não jogo de Tommy e eu acho que o Tommy vai ser um personagem legal, né? De primeira não adianta muito conversar, não. Não tem nem muito o que escolher, é só entrar mesmo. A gente tem aí um assalto, então os inimigos vão vir em onda e esse é o pior início que eu podia ter pro Tommy, né? Porque se a vantagem dele é a sniper, eu começar sendo caçado pelos inimigos é muito ruim, até porque, como eu falei, o Tommy não esquiva, né? Lembrando, se você quiser mais vídeos, segue aí, não deixe de se inscrever e deixar o seu like pro YouTube entender que você quer os vídeos, né? Vamos tentar se equipar o máximo possível. Tem uma garrafa aqui em cima que é interessante. Já logo do cara tentar acelerar pra matar os primeiros, porque matar nesse modo aqui, fugir é uma estratégia, mas matar também não é ruim, porque a gente é premiado, né? Então, vamos começar já na garrafa, ele vai vir dali, são infectados, já tem três. Um só eu consigo pegar ele de cara, beleza. Tá, ganhar um pouquinho de tempo não é uma má ideia também. Beleza, ó, me premiou, como eu falei pra vocês, então agora a gente tem aí uma caixa de coisa pra pegar, né? Mais uma garrafa, munição de rifle. Beleza. Abate inimigos com três armas diferentes. Ok, vai faltar uma arma melee, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Ah não, pô, eu confundi os nomes, eu não gostaria daquilo de tempo, esse aqui é bom, pô, pra gente. Se eu disse que nada deu muito errado, eu não. Provavelmente o Tommy não desvia, mano. Nossa, deu tudo errado, hein, chat. Nossa, deu tudo errado. Tudo errado, tudo errado, nossa senhora, que perante. Bom, desconcerta na próxima, né? Na verdade eu fui burro, porque o primeiro tiro tinha que ser no revólver. Será que o próximo, acho que se eu matar na garrafada, já faz a aposta, né? Ah, eu tinha que ter colocado a câmera aqui, perdão, que eu jurei a aposta. Beleza, confronto concluído. Não fiz o desafio, engraçado que eu matei com três armas diferentes, né? Mas enfim, não considerou. Mandei mal, mandei mal porque eu tomei uma surra daquele... Um infectado ali, né? Foi meio ruim, mas tudo bem. Eu confundi os nomes, cara. A gente fica lendo tanto porque... Isso é um negócio também, né? Eles colocam ali, ah, ataque. Mas o ataque não é ataque. O ataque teria que ser assalto. Ficou confuso, né? As nomenclaturas e tal. E o sobrevivência também tá com outro nome. Eu já explico pra vocês, mostrando o menu ali. Mandei meio mal, vou tirar uma nota A. Ok. Não foi das piores, não. Mas poderia, de fato, ser melhor, né? Vamos pra próxima partida. E como eu falei, o sniper dele é bom, mas tem pouca munição, né? Ele já vem upado. E a gente, pra luta final, o ideal é que a gente tenha alguma arma mais forte, né? Então, a sniper segura bem. Então, a parte boa é que a gente não precisa se preocupar em comprar coisas tão cedo. Mas eu já apareceu a 12, que era o que eu mais queria, na verdade. Então, eu não vou nem reclamar, não. Eu poderia silenciar a arma dele, pegar a receita do silenciador. Mas eu acho que eu vou usar pouco. Então, eu vou usar os meus pontos pra comprar skill. E vamos já ver a primeira árvore de habilidades dele, né? Ele já vem com a árvore de estabilidade da mira, né? Isso é muito bom também. Então, a gente vai pegar ela. Até porque, ó, na última ele tem um movimento mais rápido ao mirar. E como ele não tem esquiva, é sempre importante que a gente esteja se afastando dos infectados, né? E de construção, eu posso fazer um magic kit. Eu vou aproveitar e vou fazer. Mas eu nem vou usar, porque o próximo mapa também não deve ser difícil, né? E de modificação, a gente já vai priorizar modificar a 12. Porque é ela que no final da partida, né? Na boss fight, é ela que vai ganhar. Mas é importante, tá? Sempre é muito importante você ter uma arma forte. Eu vou ter duas aqui pra batalha final. Eu nem vi quem é o boss. Mas, claramente, vai precisar, né? Não precisa nem pensar muito pra isso. O coldre também vai ser interessante. Até lá eu vou jogar de sniper. Ela recarregada. Melhorar pessoal também não vai ser ruim, não, né? Então, o que eu expliquei pra vocês é isso, né? Ele chama de ataque ali no tipo de confronto aqui em cima de mim. Mas quando você coloca ali, ele chama no assalto, né? Então, ataque, assalto. E aí tem o resistência, né? Que o resistência é esse que você... Ah, e que a gente tem que defender uma área e defender o nosso aliado. E o captura é o que a gente tem que dominar um cofre. Mas o que eu somei assim é o caçada, mano. O caçada é o que você está sendo caçado, né? Enfim. Vamos tentar fazer uma linha que dá dinheiro. 13, 18, 21, 25 é interessante. Debaixo ficaria 9, 13, 15, 18... Não, definitivamente 21 e 25 é o melhor. Mas é um confronto desconhecido. O que é legal, mas é assustador, né? Aqui a gente tem um 13 e um 18. Aqui um 15 e um 20. Seria bom também, mas esse aqui definitivamente é o caminho melhor, né? O caminho de cima a gente vai juntar dinheiro. Eu prefiro juntar dinheiro pra ter bons equipamentos. Pra no final das contas a gente aí vencer. É o ser a fita de elite. Não é tão difícil. E esses aqui são bons, tá? O resistência é legal. Qual que é o desafio do resistência? O nosso aliado às vezes é meio burro, né? Então o ideal é você tentar já se identificar ali no começo. A região que você está e fica colado no seu aliado, tá? Dá raiva. Perdi um ontem que eu estava jogando mal bem porque meu aliado se afastou de mim. Eu não me liguei e ele morreu. Mas vamos lá. Já mandou um tijolão. Vamos já puxar a sniper aqui. A Dina tem de... A Dina é uma boa companheira, tá? Ela é uma boa aliada. Peguei uma armadilha. Mas ó, já não sei onde ela está, né? Isso é um problema. Beleza, aqui é um ângulo bom pra ficar. São 20 inimigos no total. Cacete. Cacete. Tô pinando muito, velho. Tô pinando muito na pistola, tá? Tá osso. Deixar de segurar as pontas aqui um pouco. Já pegou ela, ó. Ai, ele puxou. Eu faço direto, mano. Eu preciso economizar um pouquinho de recurso agora, mas eu tô com a 12. Se aparecer outro grandão, outro... Tô pinando muito, cara. Nossa, como eu queria um mouse e teclado pra jogar esse jogo. A hora é que a bala encaixa, né? É bonito. Tô vivendo na base da pouquíssima munição que o jogo tá me fornecendo. Faltam dois, mano. Se não tiver um vomitador, tá suave. Boa, Gina. Ela ajuda, mano. Ainda achou um facão de brinde, ó. Tem bastante recurso nesse mapa. Tem que aproveitar. Vou aproveitar que tem um só, inclusive, faltando. E vou farmar, né? Tem que só ficar ligeiro, porque às vezes é um bloater, alguém que machuca... Ai, é, né? Tá doido. Lá, mapa finalizado. Não foi muito difícil, mas eu usei bastante recurso. Eu acumulei pouco e usei muito, né? Mas tudo bem. Tá tranquilo. Dá pra gente seguir. Eu gosto desses mapas, cara. Mas que nem eu falei, é um problema porque às vezes o seu companheiro, ele se afasta muito de você, né? E é nessa que a gente... Que azeda a situação. Cara, eu tô entupido de munição de escopeta. Mas a gente precisa começar a buscar a munição de fogo, mano. Munição incendiária. A escopeta é o que ganha a partida no final, tá? Mas foi bom, foi bom. Fizemos uma boa partida, mano. Tô com medo daquela fase misteriosa lá, né? No meu último vídeo lá com o Joel, a gente enfrentou o desafio dos monstros invisíveis, né? Nossa, que foda, né? Ainda bem que a arma dele é boa, mano. Senão não dava pra tancar aquela lá, né? Qualquer coisa, num desespero, a gente puxa uma dúvida, né? Vamos lá. Peça, suplementos, ok. Tamo bem. Três moedinhas. Temos a linha de imbatível agora. Ela ajuda nas finalizações. A besta, eu acho que não é tão interessante. O coldre é interessante, porque a gente já tem duas armas. Ah, mas eu também acho que eu não vou usar tanto, não. Pô, eu vou economizar um pouquinho de dinheiro, é isso. Não tô vendo necessidade de mexer muito aqui, não. Bom, mais uma vez a prioridade é a escopeta. Então, vamos mandar o boost de recarga nela. Eu gosto bastante da mecânica de tiro da escopeta, mas o jogo acha ela bem forte, mano. Por último, vou até colocar a estabilidade nela. Ela muda de cor agora. Top, tá? É isso. Beleza. Se possível, depois eu vou fazer uns upgrades no meu revólver só. Mas vamos lá. Vamos ver a próxima. A gente tem um ataque. O ataque é no assalto. Os grupos de inimigos vêm em ondas. É isso mesmo que a gente quer. Então, o assalto na floresta não é dos mais legais. Esse é um mapa meio complicado, porque ele é ruim de enxergar. Mas, como não são infectados, já fica um pouquinho mais tranquilo, né? A gente tem que esperar eles vacilarem. Eu gosto de comprar as brigas ali dentro do estacionamento. É, inclusive eu já comecei na garagem. Isso é bom. Não gosto muito externo desse mapa, não. Consiga três abates em rápida sucessão. Pra isso acontecer, vai precisar estar preparadinho, né? Tinha uma furinha perdida por aqui. Eles estão vindo de baixo. Droga. Eu tenho luneta, né? Tenho, mas não é suficiente, eu acho. Eita, nóis. Ai, que remunição! Ai, que burro! Que mula! Beleza. Ai, tem correio, guys. Eu tô esquecendo. Esqueci de fazer o depósito na caixa de correio, hein? É um game changer ao longo da partida isso aqui. Nossa, tem bastante, mano. Eles vão ter que subir a garagem. Uns vêm por fora, os que vêm por fora vão ser mais chatos. Eu acho que, por exemplo, esse aqui vai estar no andar de cima bem provavelmente, ó. Não. É, ele vai vir por cima ou por baixo? Não dá pra saber. Tá, veio por baixo. Opa, tem um por cima. Filha da mãe. A gente não enxerga, né? Legal. Mais um. Não tem munição, não? Filha da mãe. Cadê esse? Vai com o rabo da sucessão não rolou aqui, porque eles vieram um de cada vez, né? Aí me azedou um pouco. Beleza. Recompensa perto. Show. Pior que eu tô cheio de munição de 12. Deixa eu ver de que lado eles vêm. Já comprei a briga pra aquele lado ali também. Eu acho que eu não gosto muito só daquele lado ali mesmo, que é muito mato. É um relevo estranho. Um pouquinho mais chato de jogar ali. De que lado que eles estão vindo? Olha, eles vêm de perto, mano. Isso não é tão ruim pra mim não, pra ser honesto. Ai, cachorro. Consciência sempre pesa pra matar cachorrinho, né? Vamos subir a escada, será? Possivelmente, hein, mano? Possivelmente subirão a escada. Não só subirão, como já tem um que tá subindo. Ali em cima! Ui! Mosquei, calma. Anda! Tá, eu tô esperando eles fazerem a estratégia deles. Agora eu vou fazer a minha também, né? Queria que eles viessem juntos. Já era a minha rápida sucessão de novo. Ô, minha nossa. Vai ter que ser na última onda, mano. Eu vou ter que ficar bem intuitivo pra fazer essa aposta aí. Ui, cacete! Cacete! Parece que eu não tava esperando não, mano. O jogo sacaneou demais agora, mano. Porque eles colocaram ela lá embaixo. Terrível de chegar lá. Esse mapa é mais chatinho, né? Tem que ver que eu peguei ele num nível mais... Mais tranquilo. Ah, mano. Tem que usar... Vou ter que usar a dozeira. Poucas ideias. É... Então... Tai. 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 Eu não tô vendo nada Calma Calma aí Não Não Beleza, consegui usar o bate rápido que eu queria Segura Ok Me perdeu Beleza, eu já fiz a aposta Tá Isso é a fase misteriosa, né Tipo, por enquanto tá tranquilo Eu acho que até a boss fight eu tô bem já Porque a doze já tá upada e tal Meu problema é realmente aquela fase que a gente não sabe o que esperar, mano E pode vir Pode ser o desespero, né Beleza, liberando skin Segue o baile Eu preciso de todos os desafios do jogo também Eu nem sei qual que é o desafio do Tommy Vou dar uma olhadinha agora Ver se a gente tem como resolver Bora Mais recompensa O mais importante agora pra gente é a lojinha Também agora já entra numa seção que furtividade praticamente não funciona Tá A receita de faca é interessante Eu vou pegar a receita de faca Tá E melhoria de arma de corpo a corpo também é interessante, mano Mais do que o próprio rifle de assalto ali Porque o semi-automático não vai matar os bosses mais difíceis Agora, isso aqui sim Munição incendiária O mais interessante é que eu tenha Já as quatro Cara, eu acho que por enquanto é isso Vou comprar Não, as bombas de PVC vai ser legal também ter várias Então eu vou pegar aqui Beleza, tamo bem Que padaço Na real O rifle é uma arma por si só já muito forte A gente tá com a escopeta tunada Cara, e se eu conseguir dar um grauzinho nessa pistola aí Tá bom já, velho Eu acho que a gente consegue segurar bem Vou tirar um pouquinho do coice dela Um ajustinho bem básico Mas dá jogo, pô Beleza Não consigo fazer a melhoria E não consigo fazer faca Eu preciso de fita isolante ali, né Vou pegar o nosso último boost daqui Sobrou pontos Talvez Eu gosto da ideia de aumentar a minha saúde máxima Mas eu acho que eu vou dar uma segurada ali Pra juntar mais moedinhas A gente tem duas opções aqui A opção superior é a que dá mais dinheiro E a que tem um mapa misterioso E eu sei que vocês estão aqui pra ver a ação Então a gente vai em cima É uma captura de serafitas Captura... Ah, é o cofre Nossa, só é chato aqui Porque eles vão estar É... Com uma defesa boa, né Mas tudo bem Eu acho que é uma... Ainda vai ser a fase tranquila É difícil Ainda vai ser a última, né Precisa ser rápido nesse mapa aqui Porque esse é o mapa que... Ah, mano Tá com filtro Bom, a parte boa é que o filtro foi um filtro bom Tem uns filtro que são muito merda Que filtro horroroso, mano Estragou o jogo Meu Deus do céu Essa ideia dos filtros é muito ruim, mano Vamos já pegar o primeiro trouxa daqui Colateral Ah, aí eu... Aí eu pinei, pô Tentar provocar uma flechada aqui O mais chato é o arqueiro lá atrás Então vou até pegar uma distancinha aqui, ó Porque eles estão se movimentando na minha direção Um pouco sem munição Vou tentar me aproximar um pouco Esse é o maior problema que temos aqui, velho As flechadas... As flechadas pesadas Ai, caceta Falta um ainda Que é aquele que tava lá atrás Esse pá, né não? 40 segundos pra matar um, cara Tancar essa flecha que grudou em mim Tem uma garrafa Vai ser nela Amor de Deus Vambora Beleza O mais chato tá sendo munição mesmo Eu tô com pouca, né? Vamos zerar esse copre aqui O copre é bom Porque vai me dar umas peças e tal Mas munição não vai me dar, né? Vamos dar uma fatiada rápida aqui Ver se a gente consegue Nossa, ficou bem machucado, cara Esse mapa me machucou bastante Ó, fita foi bom Talvez eu já consiga fazer a melhor... É, já vou conseguir fazer a melhoria da minha arma Esse negócio dos filtros, mano Vocês gostam? Manda aí se vocês gostam dessa ideia dos filtros Teoria que o filtro é o desafio, né? Esse aqui, no caso Os serapitas Eles não vêm Com a armadura Mas agora é a hora Que a gente vai sofrer, mano Ah, eu não sei o que esperar Veremos Bora Merda Ele sabe que tá urso Tô bem, pô Nova linha de sobrevivência A sobrevivência talvez seja uma boa linha Deixa eu ver como é que é a sobrevivência Fabrica mais rápido Usa kits médicos mais rápido E kits médicos curam mais vida Cara, eu vou pegar o ímpeto na real Ai, que saco Tá Beleza Se eu conseguir melhorar o meu facão O facão é uma boa Mas o que eu precisava mesmo Era fazer faca também, né? Eu arrisquei fazer o facão Essa é a parada Ai, ai Vamos ver o que a gente tem aqui Rift semi-automático Munição de pistola Como eu falei, uma hora ela ia aparecer E produção de cartuchos de Ah, então produção de cartuchos de fogo Vamos ficar full munição de pistola E vamos fazer um Cara, ou a besta ou a recita de silenciador Essa recita de silenciador não faz muito sentido, não A besta é uma arma legal pra usar, mano Mas Bom, eu não vou ter noção nenhuma Do que que vem pela minha frente, né? Não tenho noção nenhuma, cara Ai, mano Que fita, né? Pô, tava vendendo peça, né? Deixa eu ver quanto que tava vendendo de peça aqui Tentar comprar um pouquinho de peça, pelo menos Acho que eu consigo botar ele na casa dos 100 Vamos ver, 97 Vamos tentar Vamos ver o que dá pra gente montar aqui, né? Na minha pistola mesmo Ahn A capacidade dela Mais do que a cadência Eu queria aumentar a estabilidade Falta um pouquinho só Então eu vou fazer a melhoria de estabilidade dela Ahn Porque Independente do mapa que vier assim Eu acho que eu tô com um kit Versátil, entendeu? Silenciar, claramente Não vai ser uma boa alternativa a mais Porque agora a gente tem dois mapas É uma loucura E um final boss, né? Vambora Estabilidade Beleza Partiu Torção por mim, senhoras e senhores Ou o nosso vídeo acaba aqui Nesse confronto desconhecido Ou a gente vai pro boss final E eu acho que eu levo na boss final, hein? Mas vamos ver A recompensa é boa, mano Se a gente passar, a gente vai bem pro boss final, cara É só não mostrar Ataque Beleza, mano Vou falar pra vocês Demos sorte, cara Demos sorte Demos sorte O mapa é bom Eu gosto desse mapa Eu queria saber onde eu... Ah, é aqui, ó Eu gosto de ficar aqui, ó Aqui é super seguro de ficar Cara, gostei, cara Demos sorte demais Que compensa boa Pô, definitivamente Poucas coisas seriam melhores, tá? Filha da mãe Eles estão resistentes Tá, beleza Entendi qual que é o desafio aqui nessa brincadeira, tá? Eles estão com resistência aumentada Só que nenhum deles tá de capacete, mano Então assim, então mesmo Eu só tô mandando mal porque eu tô pinando muito Olha como eles estão tancando tiro, velho Esses caras tão tancando de tiro Ele não tá inscrito, né? E eles já saem sabendo minha localização Eles saindo dali Eles saindo dali Ó, tá vendo? Eles estão tancando No estilo de sniper, velho E eles estão agressivos, tão vendo? Oh, mano Bora lá Beleza Deitei Não era pra ter deitado Puta merda Vou me curar, mano Até o Buddy tá latindo ali de nervoso Foi difícil, né? Eu pensei que não ia ser tão difícil, não Aproveitar que eu tô furtivo Tentar pegar ele na moralzinha Um respirinho pra nós Beleza Last wave Podia ter uma munição de sniper, né? As quatro balinhas de sniper aqui pra mim tá bom Bonduinhas, tá bom Dá pra dar uma limpadinha Deixa eu ver se consigo algum loot por aqui Opa Deu bom aqui Ok, beleza Mais uma Tijolão Opa Tem uma bancada aqui, mas eu não quero Hum Aí o jogo me azedou, pô Eles estão atacando a gente Estão eles? Meu Deus Cacete, calma Dá a volta Vai pelo lado Positivo Positivo Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Mosquei Tá lá, garoto Essa foi bonita demais, hein, mano Tá maluco, irmão Ui Munição de sniper aqui no chão Deu bom, mano A última eu joguei bem, hein, mano Te falar que demorei um pouquinho pra aprender o esquema deles Mas eles me perdiam de vista muito rápido O segredo era só eu ter mantido, tipo, sempre dando passos pra trás, né Sempre, tipo, dando uma recuada e tal Deu bom demais Beleza Última missão agora Ser a fitas de elite, cara Eu acho que... Cara, essa foi bonita demais, tá? Essa aqui mereceu o seu like agora nesse vídeo Isso tá maluco Essa última, né, em específico Porque as do meu... Mas foi bom, né, mano A fase de surpresa sempre vem com alguma coisa legal, assim E é bom que a do filtro ficou pra trás, né Porque, pô Inimigo invisível, que nem o do Joe Isso tá maluco Nunca mais Só que o Joe eu mesmo Passar aquilo ali Por causa da arma dele Porque, olha Beleza Vamos pensar Receita de bomba de PVC É até interessante Bom Definitivamente eu preciso me abastecer de munição Eu não sei o que vai acontecer nesse mapa Mas toda munição é válida Deixa eu ver se eu consigo fazer a melhoria da faca, mano Porque, às vezes, eu nem preciso Ah, ela já tá com melhoria Ah, ela tá com melhoria Ela tá com quatro pontinhos de melhoria E eu não consigo fazer outra Então foi o seguinte Peraí Antes de mais nada, né Cara, bônus de saúde Eu acho que é fundamental Vou pegar o Fabricação mais rápido Mas é uma coisa que eu provavelmente Não vou usar, né Usar o Mad Kit mais rápido Para nem usar o Mad Kit mais rápido Eu vou fabricar mais um Mad Kit Não sei o que vai acontecer Mas tudo bem Já vamos começar Na munição de fogo Minha sniper tá carregada Meu revólver tá carregado A última melhoria que eu posso fazer É do revólver Então já vamos fazer logo É a Cadência Numa Emergência, né Eu vou ter que puxar ele e tal Nem tanta Emergência Porque, na verdade Como é o Seraphita de Elite Eu acho que vai vir uma galera Pra cima de mim, né Tentar manter essa estratégia De amassar eles E começar a recuar Agora é Acabou o dinheiro Cara, o Lança Chamas Não sei se é o mapa Mais interessante pra ele Definitivamente as bombas são São 15 moedas Eu posso comprar mais um desse Eu vou comprar Ele vai vir com 30 Dichos de fogo Só o que é muito pouco Né Mas é melhor que nada Eu acho que é melhor que nada No caso aqui Eu vou iniciar com a sniper Normalmente inimigo de Elite Assim começa dando a cara, né Então vamos torcer pra isso acontecer dessa vez Vou colocar a munição incendiária Talvez nem valha a pena eu usar Opa, garoto Fui burro Pera aí Não, vou começar com a incendiária Assim, eu acho que eu consigo Pelo menos dar o primeiro tiro de fogo nele O revólver, mano E é isso, senhoras e senhores Torçam por mim Foi uma bela partida Né Agora a gente vai finalizar aí Com o Serafita de Elite Vamos ver o que vai acontecer, cara Eu não sei qual é que vai ser Eu não sei qual é o nível de proteção dele e tal Não sei nem como é que tá o mapa Vai ser interessante Vamos lá Você vai morrer na nossa mão Como eu falei, ele começa dando a cara também Ah, são dois Morri Olha, brincadeira aqui é outro nível, tá? Morri, pô Morri foda Eles tão combadíssimo Cara, o jogo me deu a chance de finalizar ele Eu não sei se ia finalizar mesmo, tá ligado? O primeiro foi Tá lá, garoto Tem mais gente vindo aí Vamos lá Mas é só mais dois Só os Elite já foram Se pá a garrafada É o ponto fraco daquele comédia ali, né? Apesar que eu não sei se finaliza a vida dele, não Só acaba quando termina Chate Não faço ideia de cadê-se o último será fita Pode ser um arqueiro de Elite O que seria um problema, hein? Porque pode ser que o Minion me mate Beleza, é isso que eu queria que você falasse Tá lá, garoto Porra, porra Run vitoriosa de Tommy Gostou, deixa o seu like Quer mais? Comenta aí qual personagem vocês querem ver Eu pensei em fazer com a Hebe ou com a Ellie no próximo Ambos são personagens muito legais de jogar E... Pô, essa... Ó, um rank S, né? Oh, yeah E é isso Espero que tenham gostado Tamo junto Obrigado pelo carinho Nos vemos na próxima Um beijo, é nóis Até lá Valeu E tchau